Hello! How are you? Olá! Como você está? Today is Friday! Friday, Friday, Friday! April 17th! Sabe o que mais que é hoje? Hoje é a nossa última aula do bloco 2. Can you believe? We had 10 classes already? Wow! Bom, e nessa aula eu vou explicar o que falta da gente aprender sobre os pronomes. Nós vamos ver os pronomes possessivos e os reflexíveis. E a gente fecha aí com os pronomes. Eu vou colocar o link das aulas anteriores que a gente fala sobre os outros pronomes. Combinado? Assista as outras aulas, dê um like nas aulas, nessa daqui também. Se você gostar, um dislike. Se você não gostar, está tudo bem. E se você gostar o suficiente, compartilhe este vídeo para que mais pessoas assistam aulas de inglês de graça. Nós vamos ter 90 classes. São 9 blocos com 10 classes cada uma. Bom, e para a gente falar no bloco 3 que vamos começar, eu vou pedir que você mande no WhatsApp, que eu sempre deixo o número aqui, uma gravação ou um vídeo, como a gente fez anteriormente. Mas, dessa vez, eu vou querer que você fale o seu nome e você soletre. Spell your name, ok? E aí você vai falar a data, ok? Não precisa falar o ano. Você vai falar assim. Eu vou dar um exemplo. My name is Wanda. V-A-N-D-A. Today is April 17th. It's Friday. Ok? Você pode falar em uma ordem diferente, não importa. Mas é isso que eu quero que você fale. Today e você fale o dia da semana. Combinado? Porque assim a gente vai usando o que a gente está aprendendo. E cada vez que a gente passar nos outros blocos, a gente vai falar mais e mais e mais. More, more and more. Combinado? Então, assista agora as aulas que a gente vai estar falando de pronomes. E a gente fecha o bloco 2. Bom, vamos falar então dos pronomes. Nós falamos os pronomes, eu vou colocar o link das aulas anteriores, onde nós falamos do Subject Pronouns, do Objective Pronouns, do Possessive Adjectives, ok? E hoje nós vamos falar dois mais e já fechamos a aula sobre os pronomes. Nós vamos falar do Possessive Pronouns e do Reflexive. Ok. Vocês vão ver que existe muita similaridade no Possessive Pronouns e no Possessive Adjectives. A única diferença que você vai ver, eu vou falar a maior delas agora, você preste atenção. Quando você usa um adjetivo possessivo, Possessive Adjectives, você sempre usa ele antes do substantivo. E quando você usa um Possessive Pronouns, um pronome possessivo, você sempre usa ele depois do substantivo. E uma outra diferença é a forma que escreve. Quando você ver a aula anterior, que eu vou deixar o link aqui, você vai ver que escreve diferente. O significado, se você for falar em português, é o mesmo. Meu, dele ou deles, dele, dela, nosso e deles ou delas, ok? Mine, yours, his, hers, its, yours, ours, theirs. Vou falar mais uma vez e você procura repetir. Eu vou falar alguns exemplos, umas frases e vou deixar na descrição essas frases escritas, ok? Bom, vamos lá. This car is mine. Você vê que o substantivo está antes do pronome, ok? This car is mine, combinado? The tickets they took were actually yours. Então, você também vai achar o substantivo, os tickets, antes, ok? Os tickets que eles pegaram, na verdade, eram seu, ok? Aqui está no seu, ok? The test results are hers. O resultado dos exames são dela. This dog is his. Esse cachorro é dele, ok? Bom, vamos ver se eu falo um aqui para você. This dog seems like it has the life it's on. Essa boneca parece ter uma vida própria, ok? Hey, those books are ours. Escute. Esses livros são os nossos. I wish to see the songs of theirs. Eu gostaria muito de conhecer os filhos deles. Ok? Então, escute novamente os exemplos, repita e tente fazer exercícios usando os pronomes possessivos. Possessive pronouns. Combinado? Vamos, então, falar dos pronomes reflexivos. Dos pronomes pronouns. Reflexive. Ok? Bom, se você for falar no singular, você vai falar self. Se você for falar no plural, as pessoas do plural como nós, eles, deles e delas, é selves. E, lembra, eu vou até colocar na descrição numa aula que eu fiz falando sobre selfies. Que, inclusive, agora todo mundo faz, não é mesmo? Para pôr as fotos nas mídias. Bom, como que você fala, então? Myself. Yourself. Himself. Herself. Itself. Ourselves. Yourselves. Themselves. Isso significa por você mesmo, por ela mesmo, por eu mesma, por eles mesmos. Ok? Bom, eu vou falar algumas frases, alguns exemplos e vou colocar essas frases na descrição também, para que vocês escutem, repitam e vocês podem estudar. Ok. Eu me cortei quando eu estava fazendo a depilação. She blames herself for that incident. Ela se culpa por aquele incidente. Don't hurt yourself by playing carelessly. Não se machuque brincando sem cuidados. Vamos falar um com itself. The refrigerator desfrosts itself. A geladeira descongela sozinha. Vamos falar um com himself. He spoke to himself in front of the mirror. Ele falou com ele mesmo em frente ao espelho. Vamos falar um usando ourselves. Não falei ainda, né? Bom, vamos falar um com yourself, mas falando de vocês, no plural. You boys should make it yourselves. Ei, meninos, vocês deveriam fazer vocês mesmos. Ok? Ourselves. We can build a good combination ourselves. A gente pode construir, fazer uma boa combinação nós mesmos. They are doing it themselves. Eles estão fazendo eles mesmos. Então, repitam, escutem novamente. Coloquem as dúvidas ou perguntas, se vocês tiverem sobre os pronomes reflexivos e os possessivos. E não deixem de mandar um vídeo ou um áudio. Ok? No WhatsApp, vocês podem... E eu escuto a sua voz, se você quiser falar. Combinado? E eu escuto a sua voz.